Olá pessoal, vamos falar do sistema de Euler melhorado para resolver soluções numéricas em equações diferenciais, as EDOs. Primeiro é um método que avança em relação ao método de Euler, porque ele usa mais umas inclinações e sem considerar que ele começa no mesmo processo do método de Euler, ele começa utilizando o método de Euler para resolver essa EDO aqui que está aqui abaixo de mim, você vê um EDO que a gente vai utilizar, um EDO com valor inicial. Então o método de Euler é esse que está à esquerda, então basicamente você resolve essa equação aqui, essa fórmula que vem lá das derivadas, se você está procurando aqui escrever essas retas em azul, que são as derivadas, e construir a partir desses pontos uma função similar à solução. Já no método Euler melhorado, essa segunda fórmula, você já vai usar H sobre 2, olha o gráfico aí como está, H sobre 2, você já vai usar H sobre 2 e vai, observe que a primeira fórmula aqui do Euler melhorado é a fórmula de Euler, ela vai ser utilizada aqui já para a segunda fórmula, utilizando assim ela como o início dos cálculos. Então resumidamente, você tem a fórmula que a gente pode utilizar a letra K, no quadrado mais escuro, você tem aqui o K1 e K2, que vai ser exatamente essa expressão aqui dentro do parênteses. Atenção, essa fórmula aqui está, o H está fora, vamos usar essa nesse exercício, então aqui eu vou chamar K1 e K2 dessas daqui, certo? Difere um pouquinho porque aqui tem um H, que vai chegar em uma fórmula bem mais simplificada, mas aqui a gente está utilizando o K1 e K2 sem o H, então vai ficar o K1 a função em X, N e Y, N e o K2 a função X, N mais 1 e N menos, mais 1 também, mas olha aqui, exatamente o valor anterior. Então isso você vai ganhando convergência nos seus valores e maior precisão. A questão que nós trouxemos para vocês, está aqui, as duas fórmulas que a gente vai utilizar, é uma EDO do tipo valor inicial, nossa primeira derivada de Y mais 2Y igual a 0 e o valor inicial aqui adotado foi X igual a 0 e Y igual a 1. Vamos usar uma malha para todo X aqui, pertencente a 0 e a 1. Se eu chamar H de 0,2, vamos achar que o N vai ser P menos A sobre H, ou seja, 1 menos 0 sobre 0,2 dá 1 sobre 0,2, isso aqui é 5, ou 0,5. Então agora a gente já pode pensar em resolver essa EDO, mas essa EDO aqui não está explícita, vamos explicitar. Então ela aqui vai ficar Y, primeira derivada de Y igual a menos 2Y. Então aqui fica melhor para a gente trabalhar todas as expressões. Então o nosso destaque é esse. Para resolver, vamos resolver logo a primeira etapa, que é X, 0, X, Y, X, 0 igual a 0 e Y, 0 igual a 1. Começa aqui, chamar de primeira etapa. Então a gente já pode achar o K1. O K1 vai ser uma função de X, 0, Y, 0. Então vou trabalhar com a igualdade aqui da minha derivada. Não trabalha com a derivada, com a igualdade. Então vai ser menos 2Y, 0. Então menos 2Y, 0, quem é? Y, 0 é 1. Então K1 é menos 2. Agora eu vou escrever, já vou escrever com esse K1, eu já vou escrever aqui, essa primeira expressão. Eu vou chamar ela aqui de U1, para não confundir com a nossa função. Y. Então vamos usar o Y, 0, mais H vezes o K1. Olha aqui em cima o K1. Tá bom? Então vamos colocar aqui. Atenção. O mouse sai do lugar um pouco. Y, 0 é 1, mais H, que é 0,2, vezes K1, que é menos 2. Esse produto todo deu 1 menos 0,4, 0,6. Isso aqui é o nosso pre-editor. Eu não falei, mas é um sistema pre-editor, creditor. Agora nós podemos achar o K2. K2 vai ser o F de X, 1. Olha ali o que é. Estava no 0, passou para 1. Y, 1. Então, nós vamos usar aqui a derivada, né? Essa derivada aqui, sempre ela, menos 2Y1. Então, o X não tem muita influência, né? Vai ser... Menos 2, vezes Y1. O Y1 a gente vai usar exatamente o valor anterior, que eu chamei de U, 0,6. Então, vai ser menos 1,2. Então, aí, finalmente, vamos usar a fórmula, essa maior aqui, ó. A gente achar o Yn mais 1, ou seja, o Y1. Tá? Então, Y1 vai ser o valor inicial, nós estávamos trabalhando, que é o Y0, né? Mais 1,5 de H. Aqui eu posso já usar o K1 mais K2. Espera aí, eu tinha um pouquinho da fórmula que está lá, né? Então, é 1 mais 0,2 sobre 2. K1 ficou menos 2. E K2 menos 1,2. Então, Y1 vai ser... Fiz já essa continha. 1 mais 0,1, vezes menos 3,2. Vai dar uma conta de subtrair aqui. Então, deu 0,68. Então, esse aqui é o nosso Y1. Isso aqui já é o nosso corretor. É o sistema preditor-corretor, também chamado assim, para o Euler melhorado, também é o range curta de segunda ordem. Vocês vão achar dessas formas. Então, a gente vai caminhar aqui com os nossos cálculos para achar, trazendo aqui a expressão novamente, né? A derivada ficou... A derivada ficou de menos 2Y, ok? O que a gente pode trazer lá da questão anterior. Vamos caminhar aqui. Lembrando, gente, que o X1 aqui, eu não destaquei para vocês, mas já no K2, a gente tem o X1 valendo um pouquinho mais. O X1 aqui, nós temos o X1 aqui igual a 0,2, que é o tamanho do... É o X0 mais o X1. Só que ele não tem força aqui, né? Matemática. Para resolver, a gente trabalha com menos 2Y1. Então, ele ficou meio que de sobra aqui. Agora, vamos caminhar para X2. X2 igual a 0,4, né? X1 era 0,1. 0,4. E vamos trabalhar com Y1. O anterior era 0,6. Vamos achar agora essa etapa aqui, com essa etapa. Vou chamar de segunda etapa. Então, a segunda etapa, vamos achar lá o K1. K1 é quem? Olha aqui a derivada. Menos 2 vezes Y. Então, a gente vai sempre trabalhar com essa expressão, né? Porque a derivada é menos 2 vezes 0,68. Então, menos 2 vezes 0,68 deu menos 1,36. Esse aqui eu vou botar umzinho aqui, que faltou no K1. Então, a gente vai agora achar o 2. O 2 é baseado nessa forma que está aqui em cima. Não estou chamando de Y para não confundir vocês. Então, vai ser o valor do Y, 0,68, mais 0,2, que é o H, vezes o K1. O que acontece? Deu 0,4, 0,8. Lembrando que esse aqui é o preditor. Agora, vamos achar o K2 para achar o corretor. Então, vai ser menos 2. Y também, né? Só que é o Y anterior, né? E, na verdade, vai ser esse Y aqui. Essa ideia aqui, pessoal. Esse valor vem para cá. Então, C aqui é menos 2 vezes 0,4, 0,8, que é igual a menos 0,8, 1,6. Vamos lá achar esse Y2? 0,6,8, que era o comecinho de tudo, era o Y1, mais o H, que é 0,2, sobre 2. Agora, vem os K1 e o K2. 1,36 negativo é o K1 e 0,8, 1,6 é o K2. Essa conta deu 0,4, 6, 24. Pessoal, e aí segue repetindo isso até a gente chegar nessa tabela, pessoal. Olha aí os valores que a gente encontrou. Esses valores são as soluções daquela equação diferencial para cada ponto. Qual a solução dela para 0,2? Qual a solução dela para 0,4? 0,6? 0,8? E qual a solução dela para 0,1? Mas e aí? Qual é a função? A função, gente, aí nós temos que usar o método de interpolação para resolver. Aqui algumas das nossas referências. A gente precisaria usar algum método de interpolar aqueles valores. Nós podemos usar a interpolação de Lagrange. Para facilitar, a gente pode... Aqui já está a solução numérica, tá bom? Se você quiser achar a função que dá a solução, eu sugiro aqui a gente usar o Excel. O Excel a gente pode usar aqui. Separei aqui para vocês já. Nós temos aqui aquela mesma tabela. Eu vou aqui em... Seleciono, inserir dados. Inserir gráfico, melhor dizendo. Dispersão. Tenho já aqui o gráfico, ó. O gráfico. Eu já sei a solução ali, o exponencial. Então, eu vou colocar aqui, adicionar a linha de tendência. E vou adicionar a linha de tendência exponencial. Peço para ela colocar aqui embaixo, ó. No finalzinho, exibir a equação, exibir o valor. E ela vai fazer isso, certo? Olha aqui, uma exponencial. Olha aqui a precisão desse cálculo. 0,999. Se for 1, era perfeito. Então, aqui seria a solução tipo analítica. Praticamente, 1 vezes e elevado a menos 2x. O valor que eu tenho aqui anotado é exatamente isso. A solução analítica, ó. Seria 1 elevado a menos 2x. Essa é a solução analítica. O que me daria aqui um valor de r perfeito? Essa seria a solução analítica baseada naqueles pontos que a gente achou no método de Euler melhorado. Então, é isso, pessoal. Completem aquela tabela. Façam aí o resto.